Olá, meus amigos! Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Vieira, diretor do curso de dedicação. Galera, eu quero bater um papo rápido aqui com vocês e o tema é Nós ainda somos humanos. Esse é o tema do nosso bate-papo aqui, nós ainda somos humanos. Eu conversei, pessoal, com os nossos alunos que foram os primeiros colocados aí do Brasil no concurso para oficial da marinha, para oficial da aeronáutica, para outros concursos públicos E todos eles, durante a jornada de preparação, todos eles durante a jornada ali do concurso sentiram fome, sede, cansaço, estresse, fadiga, ansiedade, medo, insegurança Por diversas vezes eu recebi mensagens de alunos dizendo Mestre, eu acho que eu não vou conseguir, mestre, está difícil pra caramba Mestre, parece que eu não estou evoluindo, eu esqueço disso, eu esqueço daquilo E eu falava assim pra eles, nós ainda somos humanos, nós não somos uma máquina Porque quando nós nos transformarmos em máquina, a humanidade se dissipou E nós ainda estamos aqui, de carne, de osso, de sentimento Então o que eu quero dizer pra vocês? Que a jornada de vocês até onde vocês querem chegar, até o objetivo de vocês, até o sucesso Vai ser difícil Vocês vão sentir fome, sede, cansaço, sono, estresse, fadiga, vontade de jogar tudo pro alto Vontade de sair, vontade de se reunir com seus amigos Galera, as coisas vão acontecer querendo tirar você do foco Mas não saiam do trilho Não percam o foco Persigam o objetivo de vocês até o fim Porque quando vocês chegarem lá e olhar pra trás Ver a jornada, a caminhada que vocês persistiram até o fim Vocês vão ver que valeu a pena Porque os frutos do suor vão aparecer Os resultados vão aparecer E vocês vão ver o quanto valeu a pena Dar o orgulho, a alegria, a felicidade Pra família de vocês, pras pessoas que amam vocês Pras pessoas que torcem pro sucesso de vocês Então toda vez que vocês pensarem em desistir Toda vez que vocês pensarem em jogar tudo pro alto Pensa na família de vocês Eu sempre pensei nos meus pais Depois, depois eu passei a pensar na minha esposa Depois passei a pensar nos meus filhos Então toda vez que eu tô muito cansado, fadigado, ansioso, inseguro Eu penso na minha família E eu penso que eles ficarão muito felizes com as minhas conquistas Então galera, minha palavra é Desistir jamais E como nós dizemos na Brigada Paraquedista Até a morte e mais 30 minutos Beleza galera? Esse é o nosso bate-papo rapidinho aqui Essa é a dica do professor Rodrigo Vieira Diretor do curso de dedicação Tamo junto Se quiser ser aprovado Vem com a gente Entra no nosso site www.cursodedicação.com.br Vê lá os cursos que nós oferecemos E vem estudar com a gente Beleza galera? Tamo junto Até a próxima Valeu pessoal!